A galera ali ó Aí ó, de boa Tranquilo Taal Guerra de neve Guerra de neve Nossa senhora Calma, 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 calma Nossa senhora Caraca Nossa Nossa Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma Sala moleque, esse moleque, as beleza Resendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal Mais um like Como vocês podem ver, eu estou Completamente coberto Tô com uma roupa aqui, de frio Extremo, e um lugar que é calor Pra caramba né, mas por que gente Hoje, eu tô aqui ó Uma estação de esqui Sério, que loucura É neve, tudo isso aqui Branco é neve, e tipo É bizarro pensar que tem Neve aqui em Dubai Que é um deserto, mas tudo isso aqui É tipo tudo artificial Eles realmente construíram essa estação Né, pra poder ter várias atrações Só que eu não vou falar muito desse lugar Por que? Eu quero fazer um vlog aqui de uma hora Por que? Cara, aqui tem muita coisa pra fazer Muita, mas muita mesmo Tem várias atrações Que eu vou até mostrar pra vocês algumas Mas, só pra dar um spoilerzinho pro vlog de uma hora Porque hoje, a gente vai fazer Cara, uma atração muito louca Eu acho que é uma das mais legais daqui Que no caso é o tobogã congelado É um tobogã gigante Que a gente desce com uma prancha Muito rápido É muito louco Muito da hora mesmo E aí eu vou fazer uma competição com a galera né Bom, como que vai funcionar essa brincadeira? Simples, a gente vai subir Ali no topo daquele negócio Que é onde abre o brinquedo E aí a gente vai ter que ver Quem consegue descer mais rápido Quem desce mais rápido Ali o tobogã vence Fechou? Então, basicamente é isso Ninguém nunca desceu nesse tobogã Então, é realmente algo Que não tem Não tem experiência Será que ele é rápido? Ele é rápido mesmo, natural assim? Não sei, a gente tem que subir lá Pra dar uma olhada e tal Mas assim Eu acho que é rápido Porque realmente é alto pra caramba E é gelo mano O tobogã inteiro é feio de gelo Eu vou fazer o seguinte mano Antes de ficar falando aqui Eu vou lá mostrar pra vocês Vamos subir E aí vocês vão conseguir ver O que a gente tá falando O tenso gente É que eu tô saindo de uma dor de garganta Agora E aí aqui É menos 4 graus moleque Eu tô sentindo minha orelha Só pra vocês terem noção Não, real Tipo, é muito tenso velho É bem frio Então eu tô com medo Aqui de De dar um Um problema em minha garganta Mas eu acho que não vai dar não É aqui? É aqui? Não Ah, é aqui embaixo Hello, say hi to Brazil Hi, how are you? Hey Ok, então é ali mano É aqui Eu subi ali Eu não sei porquê Que eu subi ali É, eu não sei porquê que eu subi ali Mas enfim Eu não quero dar muito spoiler aqui desse lugar Porque Ai mano, esse vlog de uma hora vai ser incrível Esse é o primeiro vlog de uma hora aqui de Dubai Tá? Mas é só se esse vídeo bater muito joinha Ok Ok Eu uso isso Para... Para... Para o lado Ok, ok É rápido É rápido É rápido Ai meu Deus Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ó, eu tô com medo hein gente Tô com medo Já pegamos essa pranchona aqui Mostra aí a prancha Ó a prancha Caraca Eu não sei nem como sobra essa prancha Caraca É de pé? Hã? É pé? Não, é deitado Deitado de frente? Aham Nossa Ó a prancha é do tamanho da Laís É do tamanho da... Nem vou falar É melhor não falar mesmo né Porque senão você ia se complicar Vai, vai, anda Anda Vai na frente do portável All the way down guys All the way down All the way down Eu achei que você trabalhava aqui mesmo, juro All the way down Ok Chegamos, chegamos, chegamos Olha isso Caraca Vem, você é muito louco Muito doido Que doideira véi Tipo mano, deve descer muito rápido Chegamos aqui na atração gente E nós descobrimos que dá pra fazer uma corrida Uma corrida mano Tipo... Que dá pra ficar vendo ali na TVzinha quem chega primeiro Não, real, exatamente Então assim, aqui é um, aqui é outro E aí, a gente tá em quantos? Cinco A gente tá em cinco Então assim, não vai dar certinho E se a gente fizer assim, tipo Faz quatro E aí o que ganhar Vai com a pessoa da final É Beleza, a gente pode tirar um dois ou um E o que tirar diferente é o cara que tá na final Tá Entendeu? Então Vamos fazer isso, vai Dois ou um Vem Caraca, de primeira, Júlia Você já foi pra final E você acha que você vai conseguir dar conta na final? Você é radical? Acho Acho Você é uma grande finalista, Júlia Muito boa Perfeito Deixa eu perguntar como vai Então... Eu vou com a minha cabeça Não, a cabeça aqui A cabeça aqui Ok Você é louco, cara Você é louco Eu não sei Eu não sei esse lugar Ok Vamos lá Eu tô falando inglês aqui Vamos fazer então eu contra o João Ana contra a Laís E aí quem ganhar de nós vai aqui contra elas E quem ganhar vai contra a Júlia Fechou? Ai caraca Ai caraca É... 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 Eu preciso ganhar Ok Vamos lá Ai meu Deus Pera ai Sem roubar Sai na frente É... Preparado? Vamos lá Vamos lá Não, não, não Não, não Fuxa Primeiro robô Primeiro robô Primeiro robô Uh... Não entravei Primeiro robô Primeiro robô Vai Vai Ah mano Ah moleque A vitória é nossa Bebe Todo mundo sabe que o cara te empurrou I won't Vem si Todo mundo sabe que o cara te empurrou Caraca Eu quero um tiratema Eu quero um tiratema Eu quero um tiratema Nossa senhora Mas teve já um tiratema E dá pra ver nitidamente que eu passo Eu quero falar que trocou o moço que tava lá em cima E aí bota o replay do cara falando Você precisa ganhar Ah para de choro E aí te empurrou Para de choro Para de choro Para de choro Não, não, não E aí Isso é muito choro Eu já passei uma chave Agora vai ser as meninas Vamos ver quem que vai levar melhor Ana ou Laís Olha só Eu ganhei gente Agora eu vou ver com quem que eu vou batalhar Ou Ana Moscone ou Laís Vai ser comigo Vai ser comigo Vai ser comigo Porque hoje eu tô radical e confiante É Tá com nada Tô com tudo Se eu voto em quem João É Ana Ana E você Pedro vai votar em quem Eu voto na Ana Então eu voto na Laís Mas vai perder Eu vou ganhar Eu vou ganhar Ah Júlia bota em mim Eu voto na Laís Para não me equilibrar Ah é? Fechou Então vamos ver quem que vai levar melhor aí Aê Vamos ver Vamos ver Vamos ver Aê Galhei Ganhei Ganhei Agora a partida antes da final. Agora é a pré-final, né? Como que fala, né? É, não sei. Quem levar a melhor vai contra a Júlia Puzzoli. Eu vou ganhar. Meu Deus do céu, vamos ver. Nossa, vem, eu tô com medo. Eu também. Eu ganhei do Joãozão e a Laís ganhou da Ana Moscone. E agora é o momento, hein? É agora, hein, Pedro? Quem que vocês acham que vai ganhar? Vai, vai. Ai, meu Deus. Bota em mim, gente. Vai, Pedro. Eu torci pra você, né? Pedro, Pedro. Tá pronto? Yeah. Roubaram! Roubaram! Me seguraram! Ganhei! Me seguraram! Eu ganhei! Eu ganhei de você! Me seguraram, me seguraram, me seguraram. Roubo, roubo! Roubo nada, eu tô mais leve, velho. Mano, ele me segurou. Ele me segurou? Ele me segurou. Ah, Pedro, vai querer de novo agora. Não, mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Já levamos pronta. O que acontece é que a regra é clara. Cruzou a linha de chegada antes, vence. E você, Laís, eu acho que cruzou. Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada no replay, mas é óbvio isso, né? Deu pra ver que realmente você... Eu ganhei. Ganhou e você tá na final. Ai, meu Deus, eu sempre sonhei ser a finalista do ski. Não é ski. É... Tobolone, congelada. Ah, eu tô com gelo, né? É. Então, agora, Laís versus Julia Puzzoli. E é bom que você tá aquecida. Não, eu tô com tudo. E eu já treinei muito mais que ela. Vamos ver, vamos ver. Se eu ganhar, se eu ganhar, eu quero chocolate quente. Gente, vai até... Mas esse lado. Eu queria fazer o lado. Será que é o lado, velho? Será que é o lado, gente? Eu quero fazer um tabafo. Júlia, eu acho que é o lado. Eu quero fazer um tabafo aqui pra vocês. Tá tudo bem. Eu vou até desligar aqui. É esse lado que ela tá indo, tem que sair daqui. É esse lado que ela tá saindo. É o ladrão. Porque ele empurra primeiro, entendeu? Mano, dá uma olhada nisso, velho. Olha essa pista aqui que dá pra descer com aquela boia. Mano, imagina que louco que você vai descer. Ó, ó. A menina vai descer ali, ó. Véi, deve ser muito louco isso. Porque, tipo assim, a pista desce e vai até aqui, ó. Não, e fora isso, também tem aquela bolona gigante, velho. Não, aquilo lá é dessa incrível. Nossa, aquilo lá é dessa. Aquilo lá é essa a menor coisa do mundo. Aqui, 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 aqui. Tudo certo. Ó, que doido, velho. Ó, de doido. Caraca. Nossa. Que da hora, velho. Sério, gente. Muito massa, velho. Muito louco. E eu, igual eu falei, tipo, tem, além disso, tem também uma bola gigantesca. Aqui, aquelas bolas que a gente já fez em alguns vídeos. Só que essa é gigantesca. Olha o tamanho da bola. Olha isso. E a galera vem descendo ali dentro, ó. Ó, descendo. Mano, tem uma pessoa ali dentro. Cara, isso é bizarro. Não, isso é surreal. Quero muito ir. Não, a gente vai, a gente vai. Só que, imagina, no vlog de uma hora vai dar pra fazer tudo isso, velho. Tudo, velho. Caraca, tudo isso. Tudo isso, para, para, para. Ai, ele vai desmaiar. Desmaiou. Desmaiou. De felicidade. Eu te arrasto, eu te arrasto, eu te arrasto. Nossa, cara. Bom, mas enfim. Nesse vídeo, a vencedora foi a Laís. Parabéns, Laís. Obrigada, gente. Se inscreve no meu canal pra mim, de parabéns. Isso, vai lá. E é isso, gente. Se inscreve também no canal aqui. Manda para os amigos, manda para a Geral. Deixa o like. Muito like. Porque esse vídeo tem que ter 100 mil likes. Para a gente fazer uma hora de vlog. Nossa, e aquele bondinho ali, ó. Nossa, olha a hora da bondinha. Tô muito afim, gente. Mas é isso. Um beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.